Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Você chegou aqui por acaso Aqui o canal que eu mostro a carro, o motor, o caminhão O que tiver que mostrar, eu mostro aqui E hoje Estamos com quem? Rapaziada, estamos com a saveira do Felipe Novamente, você que não viu o vídeo dessa saveira Tem o vídeo dessa saveira aqui no canal Nós viemos até no mesmo lugar aqui a gravar Porém agora tem umas coisinhas diferentes Isso aí E agora vamos mostrar ali fora o que tem de diferente Rapaziada, a saveira está quase no mesmo lugar que a gente gravou a última vez Porém agora de cara aqui O que você fez? Ah, dei uma mexida na suspensão Coloquei uma suspensão aí nova Da Tebão Suspensão a ar aí Coloquei um Um eixo de seis furos Para poder estar zerando Só não está zerando ainda Por causa dos meus pneus Que ainda eu vou trocar Está com os pneus altos Comprei os pneus altos Na largura aí Até então está pegando um pouquinho aí Tá, espera aí O pneu está alto Mas esse aqui é outra roda Antes era outra roda Antes era outra roda No último vídeo até então Quando a gente gravou A vez passada Era outra roda que estava aí Agora coloquei esses daí Aquela era dezoito? Era dezessete também Dezessete E a esquerda é dezessete também Dezessete também Então rapaziada Vou colocar só um pedacinho aqui Do vídeo Como é que estava Aí agora Está assim Que antes era Suspensão fixa Ah, o barulho era Do compressor que estava enchendo Antes era fixa Com as rodas Do jeito que veio Praticamente Do jeito que veio Do jeito que você comprou o carro Do jeito que você comprou o carro Aí Agora eu quis dar uma diferenciada aí Coloquei Colocou essas rodas Coloquei essas rodas Comprei esse pneu novo Só que na época Eu não Não tinha meio que noção Acabei comprando esses pneus aí E Não tinha intenção de apanhar ar Então para mim estava confortável Estava tranquilo Agora como eu estou com ar E está me incomodando Por causa que Gosto de quem aqui Pega Pega um pouco aqui Mas eu tenho que trocar os pneus só A última coisa que eu for fazer Nela agora Eu vou fazer isso Que não é os pneus altos Mas Para ficar da altura Que eu quero Porque aqui Então ela está raspando Mas ela faz A ligação De De zerar Total O carro Como se estivesse No chão mesmo Então só não está Zerado ainda Por causa dos pneus Por causa dos pneus Mas se eu olhar Aqui está tudo encostado Já no chão praticamente Isso Tá Beleza Ficou dessa altura Mas agora está chapeado Chapeado Toda chapeada Está chapeado A parte do motor A parte do tanque A parte do meio Foi a intenção De chapear mesmo Foi essa a intenção De eu andar Arrastando mesmo No chão Sem problema nenhum De eu andar Da hora de cabeça Depois Esse foi o projeto Que eu montei aí Para poder estar fazendo isso daí E o som Som Troquei o som também Vou pegar a chave Lá para abrir Rapaziada Da última vez O som Tinha Sub sem Sem tampão Virado No que aquilo Mas agora Bom Agora o som está assim Da última vez Estava tudo jogado Virado no bicho Virado Tinha Muitas caixas Que não era desnecessário O que é esse som? Então Eu acabei Diminuindo a quantidade Mas colocando qualidade Eu tinha Naquela época 6 de 12 Era de 550 Eu ponhei Esses 2 de 15 De 1350 Se eu não me engano Cada um RMS E toca bem melhor Do que eu tinha E ficou aquela Regularzinha padrão E boa Regularzinha padrão Bom Bia externa é isso Som Suspensão Roda Não é ponto deixo Que fala É ponto deixo Ponto deixo Que está feito ali Rapaziada Você que Quer fazer Essa ponto deixo Você só consegue Fazer isso aí Quando tiver Com a roda definitiva Com a roda Original Ou 15 de ferro Ela não Não vai Porque pega Dentro da roda Aqui Então Quando você for Baixar o carro Antes Coloca que roda Se não Você perde Dinheiro Isso aí Vamos mostrar Dentro da suspensão Só capota o banco Que boa Rapaziada Você que quer ver Interno desse carro Aqui em detalhes Veja no último vídeo Porque no último vídeo Eu explico Tudo certinho O que é o que Comando no volante Tudo Ou seja Ficou aqui então O cilindro Bom Ficou o sistema Da suspensão Arne A bateria São três Isso Três baterias Três baterias Pro som Módulo Que eu já expliquei Da última vez Mas o que tem De novo aqui Agora É a suspensão O cilindro Tudo e tal Quer falar Dos caras Que montaram Aí ou não Foi lá No incolombo Cara Foi indicação Na verdade Ainda Aparentemente Não mudou Deu cabeça Porque a primeira vez Quando eu tinha Outra A saveiro Até então Vai estar aí Também Tem uma foto Dela aí Que é a saveiro Vermelha G4 Conheci a suspensão G4 É super ser Conheci a suspensão Me incomodei demais Com a suspensão Daí eu fiquei na pesquisa De achar um cara bom Me indicaram esse cara aí É DXT suspensões Em Colombo Fica o lugar Até agora Cara Tá maravilhoso A suspensão Não tá dando Não tá dando E creio que Vai ficar assim Então se vocês quiserem Aí DXT suspensões O nome do Rapaz que me atendeu lá É isso aí Som foi você que me colocou? Som Eu que montei Eu que coloquei Agora já tá mais Do meu jeito aí É isso aí rapaziada Não adianta ligar som Pra ver som batendo Porque no vídeo Não fica a mesma qualidade Mas está aí a atualização Som Rodas Suspensão E Só vai faltar o pneu depois Faltou só o pneu depois Que não Só um pneu ruim Só que Não é a altura Que vai ficar Isso E é isso né gurizes E é isso Quer mandar um salve pra alguém Pra finalizar ou não? Salve pra minha mãe Família Em primeiro lugar E é isso aí rapaziada Rapaziada É isso Você que não assistiu o último vídeo Mostrando o carro Antes como é que era Assista Pra depois você entender O que que foi feito Exatamente Aqui Olha o pneu Os vamos pegando Rapaziada Se inscreve Deixe seu like Se tiver alguma dúvida Do carro No último vídeo Teve gente que perguntou Da altura de pneu Se era a rosca Se era a suspensão rosca Se era a suspensão fixa Então você que tem sua dúvida Deixa aqui no comentário Me segue no Instagram Segue o Felipe no Instagram Mas tá aí o meu Instagram dele Tanto Dele tanto da barbearia E é isso aí rapaziada É nóis E é isso aí Tchau Tchau Obrigado.